Entre os dias 1º e 31 de outubro, todos os alunos matriculados em escolas estaduais deverão fazer a rematrícula para confirmar suas vagas nas escolas onde já estudam. Já entre os dias 16 e 31 é o período de matrícula para os alunos que vão ingressar nos primeiros anos dos ensinos fundamental e médio. Nestes casos, as matrículas serão confirmadas entre 3 e 11 de janeiro do ano que vem. Mais informações no site da Secretaria de Educação. Eleições 2012. Há 20 dias das eleições municipais, aumenta a propaganda de rua em Porto Alegre e a fiscalização do TRR recolhe diariamente mais de 100 unidades de material irregular. Espalhados pelas principais avenidas da cidade, os cavaletes fazem parte do cenário urbano da capital durante toda a eleição. Mas muita gente não aprova essas mudanças na paisagem. Pouco cuidado, atirado, é panfleto para um lado, panfleto para o outro. Não acho muito legal. É uma poluição. Na verdade é ruim tudo, né cara? Porque tem outras formas de poder mostrar a parte política. Isso aí é só para chamar a atenção dos outros, inclusive do trânsito. Esse tipo de peça, classificada como propaganda eleitoral móvel e que também inclui cartazes e bonecos, só pode ficar exposta entre 6 da manhã e 10 da noite. Não pode ter tamanho superior a 4 metros quadrados e deve ser fixada no mínimo a 1 metro e meio de distância do meio-fio. Mais de 4.500 cavaletes já foram tirados de circulação por não cumprirem essas regras. Todo o material apreendido vem para este depósito. Em média, 150 cavaletes são recolhidos por dia. Até o dia do pleito, 7 de outubro, ele deve estar completamente lotado. E em caso do segundo turno, tem que ser esvaziado rapidamente porque as apreensões continuam em larga escala. Ainda que sejam somente dois candidatos, o que por um lado aparentemente diminui a possibilidade de propaganda, dependendo da disputa, do acirramento da disputa, sabemos que à medida que se aproxime a data do segundo turno, teremos bastante quantidade de material ainda colocado nas ruas. Entre as infrações, estão incluídos os atos de fixar propaganda em propriedade privada sem autorização e em qualquer lugar público, como praças e passarelas. O TRE, em conjunto com o DMLU e a EPTC, faz o trabalho de fiscalização e, uma vez retirada, a peça não é devolvida. Os partidos, e não os candidatos, são os responsáveis legais pelo material e podem ser punidos nos casos de irregularidade. A multa varia entre dois e oito mil reais e ela é recolhida ao fundo partidário. A semana começou com nuvens carregadas, pancadas de chuva e tempestade em quase todo o estado. A chuvarada tomou conta do Rio Grande do Sul nas primeiras horas da tarde. Em Canoas, o tempo fechou. A tempestade fez com que o dia quase virasse noite. E foi assim em várias outras cidades, como em Santa Maria, no centro do estado, e em Porto Alegre, onde às duas e meia da tarde o céu ficou escuro. No trânsito, alguns motoristas tiveram problemas para se locomover por causa da quantidade de chuva. Este caminhão ficou preso na passarela da rodoviária. Vamos ver então como fica o tempo amanhã. A terça-feira será marcada por chuva e trovoadas em todo o estado, podendo ter temporais na metade sul, em todo o litoral, na serra, na região metropolitana, campanha, região central e fronteira oeste. Mesmo assim, os ventos ainda sopram do norte e garantem a elevação da temperatura. Máxima de 35 no noroeste e missões. No sul do estado, temporais ao longo do dia e temperatura em declínio. Mínima de 18, máxima de 20. Na serra, tempo abafado com chuva. Máxima de 24. No centro do estado, chuva forte e temperatura em declínio. Mínima de 21, máxima de 26. Na região metropolitana, mínima de 16 em Canoas e Novo Hamburgo. Máxima de 28 em São Leopoldo. Em Porto Alegre, a terça-feira será de tempo abafado e muita chuva. Mínima de 19, máxima de 26. Na quarta, as temperaturas ficam mais baixas. Veja no próximo bloco. Receita Federal inicia maior cobrança de débitos já registrada no país. Só no Rio Grande do Sul, o valor é de 1 bilhão e 300 milhões de reais. A gente já volta. Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de informática básica para trabalhadores da construção civil. Para participar, é necessário comparecer na sede do Sinduscom Novo Hamburgo e apresentar comprovante de residência, carteira de trabalho e cópia da identidade e do CPF. As aulas começam no dia 4 de outubro.